Não, claro, claro, tudo bem. Pode deixar, fica tranquilo. Ei, garota! A minha bolsa! Vamos pegar, vamos pegar! Meu Deus do céu! Como é que eu vou fazer pra me cobrir? Meu Deus, e agora? Eu preciso organizar isso. Antes que ele chegue, ele não pode saber que isso é uma farsa. Aí ele não pode te cobrir. Ei, garota, devolve essa bolsa aqui. Finalmente peguei. Você, por favor, não faz nada comigo. Me fala, então por que você fez isso? Alguém mandou você pegar essa bolsa, foi isso? Eu fiz isso pra chamar a sua atenção. Eu queria dizer algo muito importante pra você. Pra mim? Mas você nem me conhece. Tá, mas o que você quer me dizer? É, você é meu pai. Ah, mas como assim? O que você quer me dizer? O que tá acontecendo aqui? Devolve minha bolsa. É melhor você chamar a polícia pra ela, amor. Você não deveria estar conversando com esse tipinho de pessoa. Não, meu amor, ela é apenas uma criança. Ela fez isso pra chamar a minha atenção. Inclusive, ela disse que eu sou o pai dela. Pai dela? Não, só pode estar de brincadeira. Não é possível. Você vai acreditar nessa criança? Olha o estado da menina. Eu acho que ela nem tem casa. Ela com certeza quer dinheiro. É só isso que ela quer. Não, eu não quero dinheiro. Meu amor, olha só. Vamos esquecer isso. Vamos pra casa. Eu não tô me sentindo muito bem, sabe? Espera, meu amor. Se a garota tá dizendo que eu sou o pai dela, eu preciso saber. Não é bem assim. Amor, de verdade, a gente precisa ir pra casa. Eu acho que eu preciso ligar pra minha enfermeira. Eu não tô me sentindo bem, de verdade. Tá bom, meu amor. Tudo bem. O que você quer que eu faça? Meu amor, já que você não quer ir agora, faz um favor pra mim. Vai no carro, pega um doce. Eu acho que eu preciso repagir e cose. Tá bom, meu bem. Eu vou lá pegar. Tá. Escuta aqui, garota. Eu não sei quem você é e nem de onde você veio. Mas pare de nos incomodar. Senão eu vou chamar a polícia pra você. Tudo bem, por favor. Mas não chama a polícia. Então sai daqui agora. Olha, meu amor, eu só achei isso no carro. Obrigada, meu amor. Sabe, eu não tô muito bem esses dias, sabe? Eu acho que eu tô até começando a sentir desejos. Tá, meu bem. Mas e a garota? Onde ela tá? Ah, meu amor, não sei. Ela saiu correndo do nada. Mora na rua, né? Provavelmente ficou desesperada com a situação. Sim, provavelmente. Tá, mas e aí? Como você tá? Tá melhor? Quer ir pra casa? Quer ir pro médico? Não, eu acho que até melhorei já. Vamos pra casa, né? Eu já tô bem melhor. Tem certeza que você tá bem? Não quer ir pro médico? E nosso bebê, como que ele tá? Tá tudo bem, tá ótimo. Agora só vamos, né? Vamos. Meu amor, o que que aconteceu? Eu te procurei por todo canto. Aqui ele é meu pai. Como assim, seu pai? Me explica. Eu vi ele com uma mulher e ela tava cheia de pano na barriga e encanando ele. Ela nem tava grávida de verdade. E ele nem me deu moral, sabe? Ai, meu amor, agora eu entendo. Por que que sua mãe nunca quis que você conhecesse seu pai? Eloísa, eu quero que você entenda uma coisa. É, nossa situação não é fácil, mas... Saiba que eu sempre vou trabalhar muito, pra que nunca te falte nada. Ela tá mentindo pra ele, eu não acho isso certo. E ela falou pra eu não ficar perto dele. Infelizmente, seu pai nem sabe que você existe. Vamos deixar isso pra lá, que a gente não pode mudar isso. Vamos seguir nossa vida, tá bom? Bora? Meu amor, ainda bem que a gente já chegou, viu? Eu tava passando o homem pela praça. Você não acha melhor você e o Nelê descansar um pouco, meu amor? Eu acho melhor mesmo, viu amor? Eu vou pro quarto, tá? Tá, meu bem. Eu vou ficar aqui resolvendo algumas coisas do trabalho, que ficou muita coisa pendente. Tá bom, amor. Beijo, vou descansar. Beijo. Por que que eu não consigo parar de pensar nessa garota? O rosto dela me lembra alguém. Mas quem? A Samy. Claro! Ela me lembra ela. O grande amor da minha vida, a pessoa que eu mais amei. Nossa, a gente era tão feliz, nosso relacionamento tava indo tão bem. Ela era tão linda. Por que que essa garota parece tanto com ela? Será que é filha dela? A garotinha disse que eu era seu pai. Então... Não, não, não. Eu tenho que descobrir a verdade. Por que que ela disse que eu sou o pai dela? Eu vou atrás dela. Ei, ei, ei. Espera aí, espera. Calma, eu preciso muito falar com vocês. Papai, você me encontrou. Sim, minha filha, eu te encontrei. Ei, ei, que que fio de errado com você? Deixa a gente em paz. Calma, calma, eu te disse. Eu preciso falar com vocês. Mas a gente nem te conhece. E hoje ela me procurou pela manhã e disse que eu sou o pai dela, não foi, garotinha? Não, ela apenas te confundiu. Foi só isso. Ah, sim. Mas você fica sabendo que ela me lembra muito uma pessoa. O nome dela era Sammy. E foi o grande amor da minha vida. Onde ela tá? Me conta. Eu posso te contar o que aconteceu com ela. Ai, minha pequena, você não sabe como dói não poder cuidar de você. Não vou conseguir, minha filha. Eu te amo muito. Pô, minha amiga, não fala isso. Eu tenho certeza que você vai se recuperar. E pra Deus, nada é impossível. Eu não tenho dinheiro pra pagar os medicamentos. Cuida dela pra mim, por favor. Cuida dela pra mim, por favor. É a única coisa que eu te peço. Não, não, Sammy, fica calma. Eu posso cuidar dela, mas eu tenho certeza que você vai melhorar, sim. Se eu te peço uma coisa, não deixa o pai dela se aproximar dela. E foi isso que aconteceu. Após o parto, ela acabou não resistindo. E ela me pediu pra que eu cuidasse da Heloísa. Eu não posso acreditar. Então, realmente, você é minha filha. Sim, papai, minha vontade. Sempre vou te conhecer. Eu sempre soube que você é minha filha. Desde quando eu te conheci. Olha, fica sabendo que eu não vou deixar você tirar a Heloísa de mim. Não, não. Eu só quero conhecer a minha filha melhor. Você pode me explicar o que você tá fazendo aqui? E essa garota também? Ô, Suzana, essa é minha filha. Eu acabei de descobrir. E ela é de um antigo casamento. E essa moça cuida dela. Desde quando a minha ex-mulher se foi. O quê? Mas eu não quero, enteada. Você não precisa de mais um filho. Você sabe muito bem que eu tô grávida. Meu amor, não fala assim com ela. Ela também é minha filha. Ah, eu quero te mostrar uma coisa. Essa barrigada dela é falsa. O que é isso? Esse tempo todo você me enganando, eu não posso acreditar. Suzana, você não passa de uma mentirosa. Eu quero que você saia da minha frente agora. Mas, meu amor, eu... Mais nada. Vai embora. Minha filha, eu prometo que a partir de agora eu vou cuidar de você. E vou te retribuir por tudo que você fez.